da 19ª Legislatura. A presidência solicita que as deputadas e deputadas façam o registro do meu aumento terminal para tanto, aperte o comando registrar a presença e posiciona a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Obrigado. Nós vamos suspender a reunião por um minuto para entendimentos. A reunião se destinaria a eleger o presidente e o vice-presidente. Registra as candidaturas dos deputados Roberto Coppolillo e Fernando Pacheco para o cargo de presidente da comissão e a candidatura... E a candidatura do deputado Fernando Pacheco para cargo de vice-presidente da comissão. A presidência informa que a eleição será por votação aberta para cada cargo, cada uma por sua vez. Dessa forma, a presidência anunciará aos membros da comissão os candidatos para presidente e vice-presidente, dando assim a votação. Para o cargo de presidente, o deputado Roberto Coppolillo. Como voto, senhores deputados? De acordo. Pela aprovação. Concordo. Para o cargo de vice-presidente, o deputado Fernando Pacheco. Como vota os deputados? Pela aprovação. De acordo. Pela aprovação. Em votação, as candidaturas para o cargo de presidente. Os deputados, cada um por sua vez, votem no seu candidato em branco e assim desejarem. Isso, já votamos. Ok. Cumpriram aqui as funções regimentais. Aqui também já, não é? Proclamação dos eleitos. A presidência proclama eleitos para presidente, o deputado Roberto Coppolillo, e para vice-presidente, o deputado Fernando Pacheco. Declaro empossado, como vice-presidente, o deputado Fernando Pacheco, a quem passa a direção dos trabalhos. Declaro empossado, como presidente, o deputado Betão, a quem passa a direção dos trabalhos. Obrigado. A designação do relator, a presidência designa, como relator da matéria, o deputado professor Wendel Mesquita. O deputado professor Wendel Mesquita. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das senhoras e senhores, e os senhores parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.